Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente. E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Vamos a um recadinho aqui rapidinho. Quem ainda não viu, tem um Aftermath extra que eu falo sobre o castelo das peças no Tabletop Day. E aí galera, é pra lotar, vamos gerar pra lá, vamos trocar ideia, vamos jogar junto, vamos passar o sabadão bombando lá no castelo das peças na veia de Almeida. Então vamos pro jogo de hoje meus queridos, ó. Santorini, o designer é o Gordon, Gordon, Hamilton, ele bota Doctor, enfim. A editora é a Roxley, é um jogo de 2 a 4 jogadores, mas isso é KO, tu vai ver isso na caixa, vai ver isso em mundo de site. É um jogo pra 2 jogadores, 4 jogadores não fica maneiro. Um jogo de 20 minutos ali, pode chegar a meia hora de partida. As mecânicas, jogadores com poderes variáveis, style placement, você tem que colocar as coisinhas ali e movimento por grid. Santorini é um pedaço da Grécia, não chega a ser uma cidade, é um local da Grécia onde tem umas casinhas com o tetinho azul, é bem bonito, é bem bacana. E a ideia do jogo é que você controla pessoas que são guiadas pelos deuses pra construir Santorini. E a ideia é bem bacana de você colocar as casinhas, colocar ali os telhadinhos, fica bem bonito. Vamos lá no bloco 2, onde eu mostro melhor como isso funciona. Cada jogador tem duas ações, mover e construir. Mover são pra espaços adjacentes ao seu personagem. Construir é pegar o nível referente ao local que você tá e poder construir ao lado. Se o personagem tá no térreo, ele vai poder construir o primeiro nível. Se ele estiver em cima do primeiro nível, ele pode construir um nível superior. Pra mover, você custa um pra mover pra cima, mas pra descer, você desce tudo com um movimento só. Então você pode descer pra cá ou pra qualquer espaço adjacente. Numa situação dessa, o jogador pode construir o segundo nível desse prédio ou o terceiro nível desse outro prédio aqui do lado. Vence o jogo quem conseguir chegar no último andar no seu turno. Respeitando a construção, mover e construir. E no final do jogo, você corre o risco de ficar com uma mesa bem bacana. Qual a minha dica pra quem vai jogar Santorini pela primeira vez? Ele é bem parecido com o xadrez. O lance das habilidades especiais que você vai ter, de acordo com o deus que você tiver na partida, você tem que, obviamente, maximizar a utilização dela. Usar o máximo possível esse poderzinho que o deus te dá. Pra quem for jogar pela primeira vez, pode ficar complicado entender isso. Mas como as partidas são rápidas, conforme você vai jogando, vai entrando na manha, né? Você começa a ficar malandro de como movimentar, construir as coisas, dar counter no que o teu oponente tá construindo pra não deixar ele fazer lá, construir o telhado e você perder a partida, né? Na verdade, não é construir o telhado. É ele chegar no topo do terceiro andar e vencer a partida. Então a dica é essa. Foca na habilidade especial, tente utilizar ela ao máximo. Sobre o que eu achei do jogo, já começo dando a minha nota que é 8. Ou seja, jogão, jogo bom, jogo que eu vou jogar sempre que puder, que eu vou querer jogar. Quando teve o Kickstarter dele, não vou negar que o visual me chamou a atenção. Mas eu não peguei. Meu brother Lucas pegou, a gente jogou e eu achei bem bacana. O visual dele tem a ver com o tema do jogo, não é só pra explorar o visual. Ah, vamos pegar esse jogo porque ele é bonito. Tem a ver com o tema. Santorini, meu irmão, bota no Google aí. Santorini, tu vai ver as imagens. Cara, é um lugar lindo na Grécia, vale bem a pena visitar. Não é barato hoje em dia visitar, mas tem vários amigos que já foram pra lá. E, meu irmão, é sensacional. É um puta visual. E eles conseguiram retratar isso no jogo. Vender esse visual bacana. Sem contar que é bem desafiador você testar todos os deuses que veio. No Kickstarter teve deuses extras. Eu não sei se a versão de retail vai ter essas opções. Mas é bem bacana você explorar isso. É um jogo pra... Geralmente o jogo de dois jogadores começa a ficar monótono, começa a ficar repetitivo e tal. Santorini não. Ele bomba, ele te dá essas opções. Ele traz o jogo pra você. Ele faz você querer jogar também. E cada vez que você vai jogando, o visual, a montagem das casinhas ficam diferentes. Cara, é uma foto no Instagram pra cada partida que você faz de Santorini. Vale bem a pena ter. Vale a pena jogar. Se você não pegou o KS, não tem ele no Brasil, mas ele é independente de idioma. Você aprendeu a jogar, é só sentar e se divertir. E antes de terminar o vídeo de hoje, rapaziada, ao invés de denunciar os posts do Aftermath no Facebook, patrocina a gente, cara. Entre em contato com a gente, manda jogo pra cá. Eu jogo o jogo que você enviou. Faço um review e ainda falo que você ajudou a gente a criar conteúdo. É mais maneiro do que você ficar denunciando. Eu vou continuar fazendo os vídeos, vou continuar postando. O Aftermath tá bombando. Então, junta com a gente. Manda um e-mail. Eu tenho, ó, quero jogar Mestica, que eu não tenho. Tem um monte de jogo aí no mercado, cara, que tem aqui, lançou no Brasil, em português, que eu quero jogar. É mais maneiro isso do que ficar denunciando o Aftermath pra ter post deletado. Valeu? Rapaziada, forte abraço. Dá um joinha pra ajudar na divulgação. Escreve nos comentários o que você achou do review. Se inscreve se você ainda não se inscreveu. Aftermath, tamo junto. Forte abraço. Valeu?